Uma colisão entre um automóvel e uma carrinha de caixa aberta, hoje, à hora do almoço, na Estrada Nacional 17, provocou um ferido ligeiro. O sinistro ocorreu em vendas de galizes no Conselho de Oliveira do Hospital. A condutora do automóvel foi transportada para as urgências de Erganil, mas teve apenas ferimentos ligeiros, segundo adiantou à Centro TV o comandante dos bombeiros de Oliveira do Hospital. Estiveram no local a CIV de Ceia, a ambulância dos bombeiros de Oliveira do Hospital e um carro de desencarceramento, com um total de 10 operacionais. A GNR tomou conta da ocorrência. A GNR tomou conta da ocorrência.